Salve, salve, rapaziada, DJ Rui, vou diretamente na MB Music, lá no Tânio Secreto, Estúdio 2, tô recebendo aqui mais um talento, quantos anos você tem, irmão? 16 anos. É, caralho, 16 anos, 16, 16, 16, bagulho é doido. 16 anos, MC, NGO, pra quem não conhece aí, diretamente lá do... Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, eu tava conversando com ele, olha, Mogi das Cruzes, que eu fiz, eu fiz programa com o DJ Batata lá na Transcontinental, quero mandar um abraço pro DJ Batata, pra todo mundo da Transcontinental, pancadão da Trans, que revelou o DJ LH, né, DJ LH? Tava conversando com ele nos bastidores, é legal saber que tem pessoal de Mogi das Cruzes aí cantando funk, molecadinha da nova geração, tô apresentando pra vocês aí do mundo funk, certo? E vai ser da hora aí, tá divulgando esse trampo desse moleque aí, que é um moleque humildão e um talento imensurável, né, irmão? É ou não é? Canta um pedacinho, vai, canta junto, canta junto, vai. Já canta junto aí, vai. Olha aí, ó, se ligar. E olha aí, ó, se ligar, no esquecimento sem africar, e as suas amigas eu ia pegar, ia pegar, ia pegar, ia pegar, eu avisei, e olha o que é que aconteceu, hoje as suas amigas que é eu, e o meu coração não é mais seu, não é mais seu, graças a Deus E eu, subi na vida sem pisar em ninguém, pouco a pouco não atrasando ninguém, tenho minha consciência, sei o que eu faço, não tô nessa vida pra ser mais atrasalado. Ó, rapaziada, é só uma prévia, isso aí foi um tecladinho que eu criei aqui, que tamo gravando a voz, vai vir a produção, produção exclusiva de DJ Ruivo. Essa música é sua? É minha. E você que já acompanha as suas músicas, conta pra galera um pouquinho da sua história aí. Então, ó, essa música aqui mesmo, eu tava trabalhando, né? Você gosta do funk mais consciente, né? Também, também, bastante. Na hora, na hora. Eu tava trabalhando, daí eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever a música. Aí foi saindo. Aí saiu, saiu. A inspiração, a molecadinha da nova geração do funk. Rapaziada, vamos tá lançando Spotify e Google Play nas plataformas digitais, é legal tá apresentando pra molecada e pra todo mundo aí, que a molecadinha do funk tá antenada, tá fazendo coisa nova, a nova safra do funk. Eu já tô aí, já tô indo pra outra geração do funk. Eu tô muito feliz aí, tá compartilhando sempre, certo? E tá lançando a molecadinha do funk aí, certo? Mano, quer deixar um salve aí, fica à vontade. Dá um salve pra todo mundo de Moji. Moji das Cruzes, terra boa, hein? Boa. Tu tosse pro Moji lá? Não, é, então, né? Naquelas. Não tá na fase muito boa, mas... Legal. Qual que é o nome lá? Moji mesmo? Moji das Cruzes. Moji das Cruzes. O time? O time é Moji. Moji. Tem o Moji Miri que é lá em... É lá de Moji mesmo, do outro Moji. Ah, do outro Moji. Isso. Ah, agora eu tô conhecendo. Eu sou de São Paulo, não tá ligado. Não vem na praia não, rapaziada. Irmão, satisfação de conhecer. Tá curtindo gravar aí? Pô, com certeza. Não demorou. Didier Ruivo, MC NGO. Aguarda aí que os Mojinha fica doido. E é daquele jeito. 2018, ano do ouro. Pô, Mojinha, segura que é de graça. É nó. Tchau.